porque por meio da modelagem eu consegui agregar os resultados das minhas pesquisas e modelos que eu, assim, fornecer para os nutricionistas uma aplicação dos modelos mais prática para que eles possam utilizar a modelagem. Olá a todos, vocês que estão nos acompanhando aqui no podcast Aviário o objetivo hoje é a gente conversar com a professora Nilva a professora Nilva da Unesp Jabuticabau é nutricionista e recentemente ela foi premiada lá pelo Poultry Science como mentora para a vida quer dizer assim que para o resto da vida ela vai ser uma mentora aí para todo mundo e ela é reconhecida internacionalmente auxiliou aí na construção das tabelas brasileiras das tabelas do NRC então boa tarde professora Nilva um prazer conversar contigo obrigada por seu tempo Boa tarde Beth e primeiro eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a minha carreira profissional e é um prazer estar conversando com você Obrigada professora a primeira a gente gostaria de conhecer um pouquinho da sua carreira como é que ela construiu como é que foi a sua graduação sua pós-graduação se puder conversar um pouquinho para nós sobre a sua vida acadêmica para a gente conhecer um pouquinho mais eu fiz a graduação aqui na Unesp de Jabuticabau e o mestrado também aqui na Unesp de Jabuticabau e o doutorado eu fiz na Universidade Federal de Viçosa depois eu fiz um pós-doutorado lá na Universidade de Arkansas e um estágio, um outro pós-doutorado mais curto na Universidade de Cala Azul do Natal e na África do Sul então essa foi, vamos dizer assim, a minha formação Em busca do ambiente ideal para sua produção a Aquece oferece aquecimento especializado totalmente automático para a produção animal garantindo distribuição uniforme de calor mais de 12 anos entregando soluções eficientes em todo o Brasil Muito estudo, muito trabalho professora, como é que foi conciliar essa carreira aí acadêmica tão ativa o tempo todo com a sua vida pessoal quais são assim os desafios e as vantagens e desvantagens que aconteceram aí na sua vida como é que foi? Então, eu diria que a maior parte do tempo a minha maior dedicação foi para a minha carreira profissional e como também não tive filhos a gente acaba dedicando mais ao trabalho e é lógico que, de certa forma, isso prejudicou também, de certa forma, o meu convívio com a minha família com meus amigos por ter sempre colocado a minha profissão em primeiro lugar mas eu me considero plenamente realizada tanto profissionalmente quanto na minha vida pessoal Isso é assim, eu também gosto de chamar atenção aqui, professora, porque tem muito mais mulher hoje do que quando a senhora começou ou quando eu comecei e elas hoje talvez consigam equilibrar mais do que a gente conseguiu na nossa época a gente tinha que mostrar que era melhor que os homens a gente não podia só fazer o que eles faziam a gente tinha que fazer duas vezes mais e isso realmente ocupava muito espaço da nossa vida pessoal e eu espero realmente que elas tenham mais capacidade de equilibrar esse tempo de vida pessoal e carreira porque no nosso tempo era bem mais complicado mas eu acho que a minha vida eu consegui levar mas é isso que eu já disse eu acabei me dedicando mais ao profissional Então vamos falar um pouquinho do profissional, professora como é que é essa falar um pouquinho da sua linha de pesquisa eu acho assim que a modelagem, como que isso aconteceu quando que deu a vou trabalhar com isso quero trabalhar com isso e também tem muita gente aqui professora de várias áreas não é só profissional na área tem muitas pessoas que são curiosas tem muito aluno de início de carreira que não sabe muito bem o que é modelagem então se puder também explicar um pouquinho para o nosso público ficar bom então nessa linha de pesquisa em modelagem eu tenho trabalhado com dois enfoques em modelagem o primeiro eu os modelos eles são desenvolvidos com base no método fatorial que estima as exigências com base na exigência de mantença de crescimento, de produção e essa linha eu iniciei no meu doutorado na Universidade Federal de Viçosa com o professor Rostani e onde eu trabalhei na minha tese de doutorado com modelos para estimar a exigência de energia para matrizes depois que eu retornei a Jogu de Cabal eu continuei nessa linha e desenvolvo essa linha até hoje 40 anos de carreira eu trabalho na mesma linha de pesquisa uma das linhas de pesquisa e aí o outro enfoque de modelagem que eu tenho dado nas nossas pesquisas é o desenvolvimento de modelos mecanicistas que são os modelos de simulação são modelos mais complexos mas que simulam a resposta das aves em diferentes condições seja de nutrição, de ambiente, genética então esse meu interesse por modelagem e por essa linha desses modelos ela começou pela literatura eu lendo os trabalhos do Jerry Emmons da Universidade de Edimburgo na Escócia e em 92 eu fui num congresso um World Post Congress na Índia e na volta eu passei fui até a Escócia para conhecer o doutor Emmons e aí quando eu na visita eu falei para ele do meu interesse por modelagem e fazer um pós-doutorado com ele mas quando eu voltei a falar com ele novamente para fazer o pós-doutorado ele já estava aposentado estava aposentando então ele não infelizmente eu não consegui fazer o pós-doutorado com ele e aí quando eu fui fazer o pós-doutorado lá na Universidade do Arkansas que a gente se encontrou lá em Faytville mas depois de algum tempo eu conheci o Rob Gauss e o Rob Gauss ele trabalhou com o Emmons e desenvolveu até o modelo o FG que é Emmons Fisher e Gauss e ele por ter trabalhado ele também seguiu a mesma linha de pesquisa do Emmons e a gente tem trabalhado ele tem colaborado com o nosso laboratório aqui desde então desde que nós nos conhecemos que foi assim por volta de 98 não eu diria que foi em torno de 2000 por aí e depois eu fiz um pós-doutorado com ele um curto espaço de tempo mas estive com ele na Universidade Cosmo no Natal na África do Sul mas independente disso a gente tem ele tem vindo praticamente todos os anos ao meu laboratório e nós temos trabalhado em conjunto e o que tem que nos ajudou nos impulsionou muito em modelagem e então essa a gente segue né uma teoria que foi desenvolvida pelo Emmons né que eu acredito que essa teoria é o que mais faz sentido né que é baseada no potencial de crescimento das aves e aí nós também toda quando eu estive com o doutor Emmons ele me forneceu um material né e que eu pude também é seguir desenvolver as minhas pesquisas baseado no que ele publicou né e eu diria que né essa é a minha principal linha de pesquisa porque por meio da modelagem eu consegui agregar né os resultados das minhas pesquisas em modelos que eu assim fornecer para os nutricionistas uma aplicação dos modelos mais prática para que eles possam utilizar a modelagem tá e esses estudos de modelagem que a gente tem desenvolvido no nosso laboratório é obviamente não desenvolvi sozinha né eu faço mais o papel de coordenadora e eu tive né muitos pós-doutorandos né pós-doc e o primeiro que começou né em modelagem foi o Luciano Halshield que nós desenvolvemos juntos o Avnesp que foi a primeira versão do modelo e hoje o Luciano é professor no nosso departamento né ele atua mais na área de suínos mas trabalha conosco aqui no nosso departamento e depois veio a Nayara Tavares que também foi nossa estudante de doutorado e no pós-doutorado ela desenvolveu o modelo para a poedeiras né que nós denominamos depois de Egg Production Modo e depois da Nayara veio Mateus Mateus Reis né que você conhece e ele atuou no desenvolvimento tanto do modelo de crescimento que nós chamamos de BGM Broly Growth Model e no desenvolvimento do Egg Production Model que a Nayara iniciou atualmente a gente tem um outro pós-doc que é o Rony Riveros que ele vai desenvolver modelos de cálcio e fósforo com a gente tem a colaboração com a doutora Marie Pierre e juntamente com a doutora Agnes da Universidade desculpe do INRA na França ele está indo né para desenvolver esses modelos que a ideia é agregar os modelos de cálcio e fósforo no Egg Production Modo então assim a gente está continuamente né melhorando agregando novos conceitos e procurando melhorar os modelos porque modelagem é isso né não não isso funciona né a gente tem que estar vendo os gaps né e procurar resolver e agregar e melhorar esses modelos porque modelos de simulação eles visam simular o que que é o que que é a realidade né a realidade né a produção o desempenho da ave então você tem que insertar todos os vamos dizer os fatores os problemas e e agregando para chegar no modelo que realmente represente né a realidade então assim na verdade é vocês fazem só para explicar talvez para o pessoal mais leigo vocês fazem vários experimentos submetendo os animais a várias condições frio calor é a densidade e aí fica medindo qual que é a melhor relação de ingredientes ou de nutrientes né para esses animais e a partir daí esses são os modelos que os nutricionistas podem usar para ter menos perda e ao mesmo tempo né utilizar o máximo potencial genético do animal seria isso professora tem alguma coisa para é o modelo que a gente os modelos que nós desenvolvemos por exemplo o modelo de crescimento ele segue a teoria do EMAS né como eu disse no início que a gente baseou os estudos da modelagem nessa teoria e essa teoria ela preconiza que o o animal ele tem as suas exigências baseado no potencial genético dele de crescer né e aí baseado neste nessas exigências e também no teor de nutriente das dietas o modelo calcula o consumo que esse é o diferencial deste modelo é estimar o consumo e para estimar o consumo leva em consideração diferentes fatores né não só a dieta que afeta o consumo mas a capacidade do trato gastrointestinal os fatores climáticos aí que você mencionou então à medida que a gente foi diagnosticando os gaps né por exemplo a gente não tinha como incluir no modelo a capacidade a máxima capacidade de consumo da ave então nós desenvolvemos uma tese até foi a a Mariana que desenvolveu a tese para estimar esses fatores tá então assim a gente direciona os nossos estudos para resolver também os problemas do modelo mas o modelo ele segue uma teoria né e por isso que lógico segue a teoria e a gente vai vamos dizer assim modelando baseado na teoria mas o ponto de partida é o potencial genético de crescimento da ave do frango e aí assim como a cada cinco anos por exemplo muda o pessoal da genética diz que a cada cinco anos você tem um ajuste genético como que os modelos vocês colocam um parâmetro ou alguma coisa ali para poder ajustar essas diferenças vocês trabalham com as com as linhagens também alguma informação então nós determinamos aqui nos nossos estudos o potencial genético de crescimento e a gente se baseia naqueles parâmetros da da Gompertz e existe um procedimento estatístico no modelo que permite atualizar esses parâmetros de crescimento com base nos pesos atuais tá então dessa forma que a gente consegue atualizar o potencial genético das linhagens nos modelos muito e os nutricionistas eles utilizam os modelos assim continuamente professora como é que é assim a relação das suas pesquisas com o mercado infelizmente a gente até esperava que os nutricionistas fossem interessar mais por esses modelos que nós produzimos que são esses modelos de simulação tá mas nós não temos assim pelo menos nós não temos tido muita demanda né porque esses modelos eles eles estão num portal que nós criamos né um portal de modelagem e o site é o outrimodo.com e lá a gente hospeda né tem os modelos disponíveis e e aí para utilizar esses modelos as pessoas precisam entrar em contato conosco para fazer o cadastro o registro e a gente assim tem tido pouca demanda né principalmente aqui no Brasil mas a gente tem tido algumas demandas do México do Peru desses países né daqui ao nosso redor né e assim ó pra gente falar pros nutricionistas que estão nos assistindo aqui quais são os benefícios assim de uma forma bem bem clara que a gente pode esperar quando aplica esses modelos na produção avícola quais serão os benefícios que o nutricionista vai ter ou que a produção avícola ou que a sustentabilidade vai ter então os modelos de simulação eles ajudam os nutricionistas a tomar decisões então como que funciona é possível colocar fórmulas programas nutricionais que o nutricionista usa na integração e aí ou colocar as linhagens que eles usam escolher na realidade o potencial genético das linhagens estão nos modelos mas ele escolhe né cobre rosa sexo e também é possível nos modelos indicar a temperatura se é inverno se é verão né e aí os modelos simulam a resposta então o modelo isso seria os inputs e os outputs do modelo é o ganho de peso todo o desempenho conversão alimentar consumo rendimento de carcaça é composição corporal e isso como ele já tem uma resposta imediata é mediante uma simulação que é rápida questões de segundos minutos é ele pode tomar a decisão olha eu vou fazer essa mudança no programa nutricional ou na ração que eu já sei a resposta então ele não precisa colocar no campo né pra ter uma resposta do frango e ele também não precisa é que hoje a grande maioria das integrações né das granjas possuem uma granja experimental que eles testam né o que eles querem mudar então mas isso demanda tempo demanda trabalho né gastos que o nutricionista com o modelo de simulação ele pode fazer a simulação do que ele acha que olha eu quero mudar níveis de lisina coloca lá as dietas os níveis de lisina que ele acha que pode que ele gostaria de mudar e simula ver todas as respostas que eu mencionei então aí ele tem como tomar né né uma decisão eu mudo ou não mudo ele pode também diagnosticar deficiências na dieta que ele está formulando mediante a resposta no desempenho e uma outra ferramenta assim que tem no modelo é o processo de otimização então é possível ele considerar o preço dos ingredientes o preço da ração com o preço dos produtos né do frango das partes do frango e obter simular para verificar quais os níveis de aminoácidos e de energia que vai resultar em máximo retorno econômico tá então ele pode fazer um processo de otimização o modelo também considera a questão econômica tá porque hoje para a indústria o que mais interessa não é desempenho né mas é um retorno econômico e é possível considerar no modelo tá então assim é visa o objetivo é isso é ajudá-lo a tomar decisões e de uma forma mais rápida né por meio de simulação muito a vida do nutricionista né eu fico pensando vocês que estão escutando a gente aí vão lá nessa página vão entrar em contato com a professora Nilva e seus alunos aí e fazer porque imagina quanto tempo se poupa imagina assim quanto também se poupa em termos mesmo de você esperar o resultado sair e ver que foi cometido um erro ali que te impactou em algumas coisas né muito de forma e aí você já pode fazer essa simulação e já já tomar bastante decisão acho que tanto mais se fala tanto em nutrição de precisão né mas a nutrição de precisão ela passa pelos seus modelos né professora não tem como pensar em ser preciso se não fizer essas simulações que já estão aí prontas né sim é porque nesse modelo são considerados os modelos que nós determinamos né esses parâmetros que estimam as exigências porque também é um outro output desse modelo de simulação são as exigências nutricionais né então de acordo com as condições da granja da linhagem o modelo também indica quais os níveis nutricionais de aminoácidos de energia e também de cálcio e fósforo porque foi introduzido no modelo de crescimento o cálcio e fósforo também também então assim é bem interessante que eles eu vi uma vez que eu fui visitá-la eu vi com o Matheus ele mostrando que você modifica né uma inclusão de aminoácidos e você tem um outro tamanho de peito né quer dizer assim se você quer vender peito se você quer vender asa qual que é o teu produto final você realmente consegue até ajustando já no modelo você já consegue prever né aquele produto que te dá mais valor que você realmente é o que demanda mais na sua empresa então eu vejo que utilidade boa né pro nutricionista e o quanto ele tem a ganhar quando emprega os seus modelos é exatamente essa aplicação e agora assim ó falando dos modelos mas falando também de requerimento nutricional né professora a gente sabe que todo nutricionista ele tem os seus as suas bases né pra tomar as decisões mas tudo começa lá com as tabelas né que já existem há muitos anos as tabelas brasileiras que eu tenho ai me sinto tão feliz de ser brasileira porque aonde eu vou eu falo tabelas brasileiras elas são reconhecidas e aí eu lembro também de uma conversa que eu tive com o professor Kirk Clayson que ele falou assim nossa nós estamos muito felizes com a participação da professora Nilva nos ajudando nessa parte do NRC porque ela tem ela é a pessoa que mais tem informações no mundo sobre modelagens então assim eu disse nossa olha os brasileiros fazendo bastante sucesso aí fora então eu gostaria que a senhora pudesse conversar com a gente aqui e falar como é que foi a sua participação nessas tabelas né e a importância delas também pro nutricionista e pra produção avícola de maneira geral como você mencionou né eu acho que as tabelas brasileiras e o NRC são referências né as tabelas brasileiras a gente o professor Rostanho e a equipe conseguiu publicar recentemente o NRC eu estive agora lá no Polter Science e teve uma conferência aquela informa no trígio conferência sobre pra falar sobre o NRC e foi dito que num breve futuro brevemente eles estão publicando o NRC então esses os modelos fatoriais que a gente pesquisou e que a gente né conseguiu publicar eles têm essa função de considerar as diferenças né entre idade as diferenças de sexo de linhagem né porque nós usamos pra calcular as exigências tanto de aminoácidos como de proteína nós usamos peso ganho de peso deposição de proteína deposição de gordura corporal ou produção de massa de ovos né no caso de coedeiros então de certo isso torna possível você determinar de uma forma dinâmica as exigências conforme muda a idade da ave muda o peso muda o ganho de peso você estima melhor estima as exigências diárias e aí com base nessas exigências você estabelece um programa nutricional né aquela exigência média da fase você estabelece o nível nutricional para cada fase então dessa forma que nós ajudamos com os nossos modelos na elaboração das tabelas brasileiras e também no NRC aplicando os modelos que nós desenvolvemos tanto para energia quanto para aminoácidos né e nas tabelas brasileiras nós participamos com o capítulo de poedeiras e matrizes né e nós tivemos também a colaboração do Mateus que era o nosso pós-doc e da doutora Marie Pierre porque como a gente não tinha ainda os modelos de cálcio e fósforo e ela é muito expressiva né nessa área então ela nos ajudou a elaborar os modelos de cálcio e fósforo para a gente usar na tabela e estimar também dessa forma né com modelos o cálcio e fósforo e o NRC da mesma forma né que a gente atua nas tabelas brasileiras nós atuamos para no NRC e é lógico né acho que assim tanto o mundo eles hoje né cada eu sei que cada integração cada nutricionista tem os seus as suas próprias exigências estabelecidas seus programas nutricionais mas o ponto de partida né são as tabelas os manuais então atualizar né essas tabelas eu considero assim extremamente importante super útil e assim hoje se fala muito professora em inteligência artificial né não tem todo mundo fala sobre a inteligência artificial quanto ela vai trazer benefícios alguns morrem de medo que ela vai tirar emprego é um pouco da sua visão dessa inteligência artificial para o mercado de trabalho e como isso trabalharia também com as suas com seus modelos né como é que pode ser visto isso eu não eu nunca trabalhei com inteligência artificial mas eu acredito que que é uma ferramenta assim que tem um potencial enorme ela já está sendo implantada em várias áreas né mas que com certeza vai ser também implementada na produção de aves tá e eu vejo que tem que que ela está alinhada que pra isso né vai precisar alinhar a modelagem né porque a modelagem ela representa os fenômenos biológicos né e e eu acho que nas duas áreas são necessárias mais pesquisas né mais formação de recursos humanos nessas áreas porque é o futuro com certeza né as duas áreas vão resultar numa numa implementação de de um de modelos de com a inteligência artificial de programas que visam né atender a a empresa num num tempo real estimar as exigências no tempo real considerando todos os fatores e eu eu acredito muito que isso é vai vai ser o futuro realmente né e é importante nós né nós como pesquisadores investir nessa área investir na formação de recursos humanos e assim a gente já chegando no nosso finalmente aqui professora desse bate-papo é a pergunta que vem assim é como que como que você vê o futuro né da nutrição animal juntando né tudo que pode vir aí inteligência artificial as modelagens os novos ingredientes né hoje a gente não teve tempo mas tem aí o pessoal que fala de inseto e fala de ingredientes que não sejam tão tão usados por humanos né ou seja usar outro tipo de grãos que não sejam os que a gente usa hoje como é que é como é que a senhora vê esse futuro da nutrição aí assim é então em termos de a nutrição de aves né eu eu vejo que por um futuro o que o que aconteceu com os os suínos né a energia líquida né o sistema de energia líquida os nutricionistas que trabalham com suínos é uma realidade né todos eles utilizam e eu acredito também que isso vai ser aplicado a energia líquida também vai ser aplicada para aves e a gente tem nós temos no nosso laboratório conduzindo agora um projeto temático para estudar o sistema de energia líquida para aves e a gente nós estamos estudando tanto como a ave utiliza energia né para determinar modelos para estimar exigência de energia líquida como a determinação da energia líquida dos alimentos que nós determinamos equações para estimar energia líquida e fazendo simulações né utilizando o sistema de energia líquida nós verificamos que há quando você inclui a energia líquida na formulação há uma inclusão maior de ingredientes alternativos então a gente vê claramente a substituição do milho e do farelo de soja por sorbo milheto ingredientes alternativos ao farelo de soja né e isso nas nossas simulações é claramente né lógico que depende do custo desses ingredientes há uma redução no custo da ração e também a gente vê isso como a energia líquida como uma promissora né na formulação de dietas para aves é pela por quando você considera energia líquida na formulação há uma redução do teor de proteína da dieta porque há alimentos ingredientes proteicos eles tendem a ser reduzidos em função do alto incremento calórico que penaliza a energia líquida tá e então há uma redução no teor de proteína da dieta uma aumenta obviamente para atender os aminoácidos aumenta a suplementação dos aminoácidos sintéticos e claramente né a gente viu pelas nossas pesquisas uma redução do no teor de na excreção de nitrogênio né em função da redução da proteína né nós não temos tanto problema no com a contaminação por nitrogênio e aqui no Brasil mas existe na na Europa nós temos este né já uma preocupação crescente disso né então é bem legal essas coisas é então assim a gente vê quanta coisa boa aí para acontecer e assim para os nutricionistas que querem ser que não são ainda os nutricionistas que estão com aquele sonho assim ou aquela pessoa aquele hoje aquele aluno aquele estudante que está aí nos ouvindo que não sabe muito bem para que área seguir professora qual seria a mensagem para esses jovens que já querem ser nutricionista ou que não sabem o que querem e de repente pode ser essa uma área interessante qual é a mensagem que você gostaria de deixar aí para eles bom assim do meu ponto de vista do que a gente já estudou eu acho que como tem essa tendência no futuro do uso da modelagem junto com a inteligência artificial que esses futuros profissionais os estudantes hoje eles busquem especializar conhecer porque eu acredito que muitos não utilizam modelagem porque eles não conhecem porque não é importante só saber utilizar os modelos mas conhecer a teoria que os modelos foram desenvolvidos porque aí você vai passar a acreditar nossa o modelo ele é importante porque ele estima o consumo que é o ponto de partida é o cerne você conhecer o consumo para você estabelecer os nutrientes da sua dieta os níveis nutricionais então eu aconselharia conhecer mais modelagem óbvio entender mais conhecer mais sobre inteligência artificial porque nós estamos caminhando para isso e aí a gente vai precisar de profissionais que sejam competentes nessa área nessas áreas para poder implementar tudo isso que é o futuro e a gente vê que hoje nós temos uma deficiência hoje atualmente de profissionais com esses conhecimentos e então eu aconselharia ter um interesse buscar conhecer melhor e aprender modelagem é uma área muito legal você que está em casa a professora falando de modelagem que é uma pegar toda informação todo conhecimento da professora a nível de vários pesquisadores aí coloca dentro de um modelo traz uma informação já que prediz muita coisa então diminui a possibilidade de errar diminui a possibilidade de você não explorar ao máximo o potencial genético desses animais agora a professora está falando assim reduzindo o nitrogênio reduzindo o impacto ambiental então veja quanta aplicabilidade tem os modelos e o quanto ele pode trazer de benefício para isso que a gente fala de sustentabilidade como uma coisa muito bonita mas que não se aplica e de repente com o modelo você consegue ser muito mais sustentável em todos os níveis uma porque você vai diminuir o custo para você ter um melhor rendimento desse animal diminui o impacto ambiental nessa questão de nitrogênio e melhora também muito a questão de bem-estar animal professora porque se os animais estão recebendo a nutrição adequada nem mais nem menos há uma tendência deles terem um desenvolvimento mais modulado a ponto de você reduzir também bastante o impacto sobre problemas metabólicos que tem hoje e que afetam o bem-estar a nutrição é super importante e se caminhar para uma nutrição de precisão eu acho que teria que assim uma das formas é utilizar a modelagem utilizar os modelos e o resultado vai ser uma produção realmente mais sustentável como você já mencionou professora muito obrigada pelo seu tempo muito obrigada por ter deixado aí um monte de mensagem nos ajudado a entender um pouquinho mais do que que é a modelagem obrigada e ao mesmo tempo ele parabenizar por essa carreira linda e por tudo que tem trazido aí de benefício para a produção animal não só do Brasil mas do mundo porque participou porque participou e participa ativamente de todas essas tabelas e essas modelagens que fazem a diferença e agradeço muito mesmo o seu tempo eu que agradeço Beth essa oportunidade que você me deu de poder falar sobre modelagem eu que agradeço muito obrigada muito obrigada a todos vocês que estão em casa também muito obrigada por estarmos nos escutando eu espero que a partir de hoje vocês entrem mais lá na página da professora qual que é a página professora da web que eles podem ir lá outrimodel.com outrimodel.com então procurem lá na página entrem em contato com a professora e utilizem mais modelagem para a gente ser mais sustentável até a próxima